Hoje em dia o mundo está mais consciente. Diversas ações de sustentabilidade são divulgadas na mídia todos os dias. E nós podemos começar com pequenas atitudes. Economizar energia, por exemplo, pode ser uma maneira. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Céu Azul, terraplanagem e pavimentadora. Máquinas e equipamentos de última geração e mão de obra qualificada que garantem serviços com extrema qualidade e precisão. Sempre com muita segurança e agilidade. Serviços de guias e sarjetas, redes de água e esgoto, conservação e manutenção de rodovias, loteamentos, infraestrutura, pavimentação e terraplanagem em geral. Na Céu Azul, terraplanagem e pavimentadora, o cliente pode escolher pelo serviço por empreitada ou por período, transformando projetos em grandes empreendimentos. A preocupação com o meio ambiente está no foco dos projetos do Grupo Céu Azul, sempre respeitando a legislação visando proteger a natureza. Grandes obras da cidade e de toda a região já contam com a marca Céu Azul, terraplanagem e pavimentadora. Conheça mais em céuazulterraplanagem.com.br ou ligue para 2101-3446. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de desistão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza. Grande nos detalhes. Premodiza! O Cantinho do Ferro há 20 anos no mercado de Sorocaba e região, na distribuição de produtos siderúrgicos para construção civil, é referência na fabricação de aço cortado, dobrado e armado. Com profissionais altamente capacitados, técnicos e engenheiros à disposição do cliente para a realização de orçamentos, plantão tira dúvidas e demais orientações, o Cantinho do Ferro a cada dia aumenta sua qualidade e capacidade produtiva, com a aquisição de máquinas e equipamentos de última geração. Com entregas programadas de acordo com o cronograma da obra, o cliente ganha na agilidade, otimização e organização dos tanteiros de obras, gerando mais economia na finalização da sua obra. O Cantinho do Ferro também possui equipe especializada para a montagem da ferragem no local. Procure um dos atendentes e faça um orçamento sem compromisso. Cantinho do Ferro, mais uma vez se preocupando com a realização dos seus sonhos. Problema nas tomadas, interruptores e fiação? Matieli é a solução! Confira essas ofertas! Conduíte corrugado, R$ 54,90. Flafom com lâmpada, R$ 15,90. Serra Mármore e Maquita, R$ 3,66 e R$ 63,63. Super Duxa Fame, R$ 32,50. Tudo à vista em três vezes nos cartões de crédito. Matieli, em cinco endereços para você! Todo mundo já sabe que a Madicentro atende as melhores empresas e profissionais de mobilaria e marcenaria do mercado com uma linha completa de madeirados, compensados, aramados, puxadores, maquinários e acessórios. Mas o que talvez você não saiba é que não precisa ser profissional para comprar na Madicentro. Lá, você encontra uma equipe de vendas preparada para atendê-lo, inclusive com projetista à disposição para tirar todas as dúvidas. Você não pode deixar de conhecer a sofisticada e moderna linha de iluminação para a mobilaria e também nossos itens de bricolagem, o famoso faça você mesmo. Resumindo, a Madicentro tem tudo para deixar seu projeto ainda mais especial, seja ele residencial ou comercial, além de uma linha completa de acessórios para cozinhas, banheiros e escritórios para valorizar cada detalhe do seu projeto com elegância e sofisticação. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e possuímos o maior estoque da região. Temos também entrega grátis e as melhores formas de pagamento. Venha nos conhecer e faça com os melhores profissionais do mercado. Vá direto à Rua Terêncio Costa Dias, 838, próximo ao Ciagespe. A TotalMix é referência em concreto na nossa região. Resultado de investimentos e capacitação em profissionais especializados para garantir a melhor qualidade dos seus serviços a fim de proporcionar aos clientes satisfação. Com cumprimento rigoroso de prazo, sempre oferecendo produtos de baixo custo e altíssima qualidade. Conheça agora os produtos oferecidos pela TotalMix. Concreto comum utilizado em obras prediais, industriais e estruturas pré-moldadas. Concreto de alto desempenho para obras prediais, marítimas e construções pesadas. Concreto colorido para pisos, fachadas e muretas. Concreto impermeável ideais para reservatórios, barragens e piscinas. Concreto poroso para enchimento de lajes. Além de concretos para pavimentações com adição de fibras, além de autodensável. Para conhecer mais sobre os produtos da TotalMix e suas vantagens, acesse www.totalmix.com.br. TotalMix, concreto na medida certa para a sua obra. Rua Nália Pereira, número 1399. Telefone 3242-7888. Hoje falaremos de um assunto do interesse de todos, economia de energia elétrica. Pequenas mudanças nos hábitos diários de uso de aparelhos eletrodomésticos podem reduzir a sua conta de luz no final do mês. Saiba como. Hoje nós vamos dar algumas dicas da parte de energia elétrica, de como você trabalhar isso na sua casa, você que está começando a construir ou que já construiu sua casa. Então, a primeira dica é para quem vai começar a construção. O que você tem que pensar? O mais importante é saber que tem que fazer um projeto elétrico. Por quê? Porque você vai poder dimensionar os aparelhos que você vai usar e aonde você vai usar na casa. Para não cair no velho problema de sempre que chega um empreiteiro elétrico e fala assim, Ah, dona, me compra fio 4 milímetros. Às vezes com 1,5 ou 2,5 você resolveria o problema daquelas tomadas. O 4, lógico, vai resolver, mas você vai estar gastando a mais. Então, um projeto vai poder dimensionar aonde vão seus pontos, tanto numa cozinha e como no dormitório. Esse projeto vai poder te ajudar muito aonde vai colocar o home theater, por exemplo. Numa cozinha, aonde vai a torradeira, aonde vai o micro-ondas, aonde vai a tostadeira. Para não ficar aquilo no quarto também, de você ir ligando com o beijamin, beijamin. Tem gente que põe três beijamins e liga um monte de coisas. Ah, pegou fogo, pô, estourou. Por quê? Porque foi ligando, pôs uma tomada no dormitório. Nós temos que pôr uma em cada lado, ou duas, dependendo do que, aonde vai ligar o computador, aonde vai ligar o som. Então, isso é o mais importante antes de começar a construir. Mas vamos dizer que você já construiu ou já comprou a casa dessa forma. Como resolver esses problemas? Aí é fazendo um dimensionamento do que você tem. Então, passar para alguém calcular o que você está usando, o que o seu filho está usando no quarto, o que você está usando na cozinha, e redimensionar essa fiação ou os disjuntores. Não é um problema complicado, mas que ninguém mexe. Uma dica de economia de energia, que todo mundo quer. O melhor modo de economizar energia ainda é o quê? O dedo no interruptor. É desligar as lâmpadas aonde você não está usando. Essa é o melhor. A segunda é colocar sensores no quintal, na entrada, mesmo na cozinha, na parte interna da casa. Você entrou, ela vai disparar, você saiu da cozinha, você vai fazer uma programação, passou 15 segundos, ou 20 segundos, ou 30 segundos, ela apaga imediatamente. Essa é a melhor forma de economizar energia. Existe uma dica ao contrário, vamos dizer, que todo mundo sempre achou que quando você sai de casa para ir no cinema ou coisa assim, ah, vamos desligar o fio do micro-ondas, da TV. Isto não compensa. Não compensa, porque o custo daquela luzinha do micro-ondas, ou da TV, ou de qualquer aparelho que você tenha, não dá 0,5% do consumo de energia, é nada. E você corre o risco de, a hora que for ligar, estar desprogramada a TV, o canal a cabo que você tenha. E o custo de ligar e desligar é pior do que o de deixar ligado. Então, isso pode deixar ligado. Você tem que prestar atenção nos seus aparelhos. Tostequeira, sanduicheira, micro-ondas, chuveiro, ferro de passar roupa. Esses são os grandes vilões. Por quê? Porque a potência é alta, o consumo é alto. Então, um chuveiro que tenha 8.500 de potência, vai gastar muito mais do que um de 4.000. Isso que é a avaliação que tem que ser feita, é isso. De quantos watts o aparelho vai consumir. Agora, falando de aonde e quais as melhores dicas para a economia nos hábitos do dia a dia. O que seria? Vai tomar banho. Não sei se você sabe aquele reloginho de quando vai fazer fisioterapia, que ela liga o aparelho, isso é muito bom. Você marca ali, é um cronômetro, ele custa muito barato. E ele marca, você marca 10 minutos, 12 minutos, 8 minutos. 8 minutos é o padrão médio de um bom banho. Então, você não precisa mais do que 8 minutos. Mas, se quiser 10, 12, marca. Quando tocar, você sabe que está na hora de desligar o chuveiro. Nós ficamos assim, ah, eu vou tomar um banho rápido. Mas, você nunca sabe quanto deu 8, quanto deu 10. Então, você vê, nossa, passou 20 minutos, só estou aqui dentro. Quer dizer, você gastou o dobro de água e o dobro de energia. O que o mundo está contrário a isso pela nossa sustentabilidade. Uma outra dica é passar roupa. Quer dizer, você pode passar roupa todo dia. O que não pode é, quando passar roupa, ficar ligando, desligando, ligando, desligando, põe em descanso. Isso é o que faz consumir. O ferro de passar é um grande vilão da casa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas. Tomara que comecem a usá-las. E, se tiverem mais dúvidas, por favor, nos contatem. Obrigado. Quanto maior o desperdício de energia, maior é o preço que você e o meio ambiente pagam por ela. Ao usar a energia elétrica de maneira correta, você economiza na conta de luz e ainda ajuda o país a preservar suas reservas ecológicas. Consequentemente, a vida no planeta. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima edição. A TotalMix é referência em concreto na nossa região. Resultado de investimentos e capacitação em profissionais especializados para garantir a melhor qualidade dos seus serviços a fim de proporcionar aos clientes satisfação. Com cumprimento rigoroso de prazo, sempre oferecendo produtos de baixo custo e altíssima qualidade. Conheça agora os produtos oferecidos pela TotalMix. Concreto comum utilizado em obras prediais, industriais e estruturas pré-moldadas. Concreto de alto desempenho para obras prediais, marítimas e construções pesadas. Concreto colorido para pisos, fachadas e muretas. Concreto impermeável ideais para reservatórios, barragens e piscinas. Concreto poroso para enchimento de lajes, além de concretos para pavimentações com adição de fibras, além de autodensável. Para conhecer mais sobre os produtos da TotalMix e suas vantagens, acesse www.totalmix.com.br TotalMix, concreto na medida certa para a sua obra. Rua Nália Pereira, número 1399. Telefone 3242-7888.